Pensa na morte? Cara, eu não pensava até as pessoas me falarem que eu tenho fudido de colesterol. O que mata diabetes. O colesterol não mata ninguém. É mesmo? Opa! Você tem medo da morte? Não, eu já estou me aproximando dela. Por que você está falando disso? Você realmente sente que você está se aproximando da morte? Ah, opa! Meu pai morreu em 41, eu estou em 40. Eu tenho hipertensão, esclerose múltipla, sou obeso mórbido, sou diabético. Vamos parar por aí. Já está bom. Parece que eu tenho fúria, eu tenho tudo, eu posso passar a noite. Quem está mais perto da morte, eu ou você? Eu, não, você, cara. Sem dúvida. Eu acho que é uma companheira, gente. Eu te pergunto o seguinte, você prefere a morte? Prefiro a noite. Desculpa. Me responde, me responde. Sigo de volta. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu te pergunto. Obrigado.